Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, hoje é dia do Cecil entrar em ação, né? Vou colocar ele aqui para trabalhar um pouco, equipar ele aqui para a gente estar indo embora nessa. E hoje eu vou sair com o nosso 762 mesmo, vou pegar só 9mm, vou reparar aqui. Já estou com uma missão ali de sobrevivente em apuros, mas é aquele enclave hostil que a gente chega lá. E eles já estão morrendo, né? Eu nunca consegui salvar eles, nem sei se dá para salvar. Vamos chegar lá e ver isso aí. Fica lá do outro lado, tem umas infestações perto da base aqui, vou deixar aqui agora, depois a gente controla elas. Estamos sendo atacados, isso aí é lá o enclave, né? Vamos pegar mais um galão de combustível, kit de reparo. Beleza, como é que está aqui? Preciso abastecer agora ou não? Eu quero entrar no carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Lá do outro lado do mapa, coisa danada. Lá a gente tem posto avançado, qualquer coisa a gente já vai ver alguma coisa de recurso lá para a luteância e a gente vem para cá, né? E controlar essas infestações aqui perto da base. Eu vou deixar ela se criar mais aí para juntar mais berrador para a gente ter mais dificuldade. Se é um berradorzinho, só a gente chega ali, mata o berrador e pega o zumbi e já era. No último vídeo a gente destruiu, né pessoal? Mais um núcleo. Pegamos lá mais um posto avançado agora. Será que agora a gente vai começar a limpar em outra região ali para a gente pegar mais um posto avançado, que vai estar pegando de munição? O Rodney, né pessoal? O Rodney me avisou aí que eu deixei um saco de munição, uma missão ali para trás, tá? Só que eu não olhei ele ainda para ver onde é que foi que eu deixei. Depois vou dar uma conferida, ver onde é que eu deixei isso aí para eu estar indo buscar. Certo? Eu acabei deixando eu sair para ajudar a base e tal. Ele falou e acabei deixando esse saco de munição para trás, né? Depois vou estar dando uma olhada para a gente ir buscar isso aí lá. Chegando aqui já. Dá para chegar por aqui? Lá para cima, né? 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 Aqui, ó. Não tem o que a gente fazer, ó. A gente chega e eles já... Já morreram. Lá para cima, né? Vou tacar o Molotov e resolver a brincadeira de uma vez só. Fire no chão! Não está aqui! Vai! Já que está com essa! Ah! Tem uma ainda! Elimine os zumbis do celeiro! Eu já eliminei, tem alguns zumbis aqui ainda? Aposto de uma tortura. Esta foi uma tortura! Não tem mais zumbi nenhum, não tem Aqui em cima não tem, né? Tem sim Caraca, um zumbi aqui em cima Beleza, vamos catar ali as coisas do Dos corpos ali, pelo menos É, não tem o que a gente fazer, né? Vocês viram ali A gente viu eles até morrendo Aqui a gente só tem que chegar mesmo E matar, ó Os zumbis e já era Cadê o outro corpo? São três Vou botar aqui Vou largar ali as coisas na mala Isso aqui, isso aqui Beleza, aqui tem uma Um revólver aqui, né? Pra gente tá pegando Só armas aí, mas pra gente desmanchar Tem essa casa aqui do lado Aproveitar pra gente dar uma luteada por aqui Antes da gente voltar lá embaixo Essa casa ali, vamos dar uma olhada nessa casa Meu inventário já tá quase Quase cheio, né? Vai, zumbi Ah, tá louco Dois zumbis que eu peguei já Saiu a fumaça no carro Ai, tem seis container aqui Não Já baixa Eu acho que eu não vou conseguir pegar tudo Vou pegar o que der Peças E se a gente joga fora Fiz barulho Fazendo buscar rápida, né? Aqui tem outro container E aqui já Já encheu já Só soltar isso ali Beleza Vamos olhar das outras coisas aqui O que que tem? Qualquer coisa a gente deixa Sai, Nari Tem coisa que só boa aqui, ó Dá pra deixar nada pra trás não Vamos embora Deixa assim Porque pelo menos eu sei Que tem coisa aí pra gente tá pegando ainda Vamos ali no posto Posto avançado Eu com o meu fumacinha Deixa eu passar aqui, beleza Chegamos no posto avançado já Eita Falhazinha que deu no jogo aqui Estão vendo aí? Bem na fumaça do carro ali Dando a Isso aqui eu já vou reciclar, né? Eu nem vou E vou guardar Sei lá o que que tamo falando ali Beleza Pegar um kitzinho de reparo aqui Já vou reparar o carro Já vou reciclar Recicla As missões do agente recompensa ali O que que a gente tem, né? Pra fazer Agora que eu me Me lembrei isso Ah, já completei já Beleza Daqui a gente tá passando no agente recompensas Me selecionar novas missões, né? Acho que eu vou fazer isso Certo Vamos até o agente recompensa lá agora Porque a gente já dá uma rodada Já vai gastar um pouco mais de combustível Não é hoje ainda que a gente vai completar ali da norma Da norma louca No próximo episódio eu vejo ali da gente pegar esse saco de munição que eu deixei pra trás Vou ver agora não A gente no próximo episódio eu vejo isso aí Vou conferir direitinho onde é que é Eu não me lembro, né? Deve ter percebido Que largou no chão Vai, sai, sai Vai sair atropelando um monte de zumbi e detonar com o carro Segura Depois ali do agente recompensa A gente já vai voltar lá perto da base Controlar aquelas infestações Aí depois a gente vê de continuar aí luteando mais alguma coisa Vou chegar aqui logo no Agente de recompensas Subi errado Isso E aí pessoal Quem é que tá acompanhando a série lá do State 1, né? Confere lá daquela moral Também lá na nossa série No State of the K1, né? Tá bem legal Ele tava gritando Chamando mais um bim Em vez de vir pra cima Mostra aí minhas recompensas Pegar isso aqui, né? Pegar essa arma aqui também Deixa eu ver o que a gente vai selecionar Mate seis colossais Olha, essa a gente pode selecionar pra gente ir fazendo Produza dois kits de melhorias de veículos Isso aí eu não tenho como fazer lá, né? Se não eu faria aquela ali Colete quatro remédios Mate 75 zumbis Oito Oito Oitenta Exploda 175 zumbis Produza dez kits de ferramentas Pô, isso aqui é uma boa, né? A gente tá fazendo Deixa eu ver uma coisa agora que eu vi ali que terminou Coisa Esqueci de fazer isso aqui, ó Tá produzindo aí Munição, né? O resto tá ativo Não esqueci, isso aqui daqui a pouco termina Daqui dois minutos Tá, beleza As infestações estão ali ainda Boa, e essa aqui tem uns recursos legal pra gente tá pegando Eles vão pegar aquela infestação logo lá Na base guardava esse Vamos lá, que lá a gente pode tá pegando Combustível, né? Embora Cagalãozinho de combustível nesse episódio Acho que a gente vai acabar utilizando um só Ainda vai ficar faltando dois pra gente Concluir a missão da Norma Louca E a gente começar a usar ela um pouco Beleza Aqui a esquerda na frente Já pedindo, né, pessoal Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito, né? Pra estar dando aquele apoio Deixa um comentário, né, pessoal? É muito importante essa interação aí Pro YouTube estar entregando mais os vídeos, né? Só quase não comenta aí nos vídeos Isso é muito importante aí O YouTube estar vendo essa interação Ela entrega mais os vídeos, né? Estamos quase batendo aí os 3.800 inscritos no canal Vamos aos 4.000 Isso aqui ali por dever ter entrado ali, né? Dá pra vir aqui agora Vai aqui assim mesmo Ó, sistema de irrigação desativado Tem aqui pra eu ativar logo Ali o sistema de irrigação Zumbisada Tem a galera ali, ó Tem 3 berradores aqui, né? Ó eles lá Vou pegar aqui um molotov Tá Deixei gritar ainda Atraiu mais uma galerinha Essa foi boa, né? Quis jogar lá na porta Lá e chegar a galera vindo Morre Abusei da pontaria um pouco Já aqui tem, né? Vamos usar Uma hora essa mina acaba Só um lanchinho Brancadaria um pouco Corre Ó Sai Lanchinho aqui Pega esse aqui Vem, vem, vem Derrubei 3 Finaliza Caraca, tá vindo uma galera ali Não tá aparecendo tanto zumbi aqui Olha aí, vem gritar Atrair mais, mais zumbi, né? Vixe, apareceu até um selvagem agora Vixe, sem estamina Fiquei Ó vai, fio Vem aqui pra fora É o selvagem que eu queria pegar Mas não vão deixar eu finalizar Não vão deixar eu finalizar o selvagem, né? Deixa eu só passar lá Aquele esperrador lá Olha, esse tem mais selvagem, impressão minha Caraca, mais um selvagem aqui Mais dois molotov, velho Tem uma infestação que acaba se tornando A brincadeira Em vez de acabar logo com a infestação Ficar brincando Cuidado nisso aí, ó Vai, vai, passar no meio do fogo aqui Só pra eles Se tocar fogo em todo mundo Vai Tentando recuperar a estamina ali Que eu tava sem Eita, até um inchado aqui agora Tá, aí, fora, ó Estamina que é bom Nada, né? Sem estamina no meio da galera É uma boa ideia Vai Põe mais um Mais um Vai Vai Pega aquele inchado ali Antes que chegue em mim Vai Vai Sai, podia cuidar mais fácil que isso aqui tá pessoal, só que eu to querendo subir em cima do carro, não to querendo, pega um lazarento pra derrubar a galera, ali errei Sai, vou acabar com essa infestação aqui, caraca mano, foi meio na parede, não para de aparecer zumbi também, agora berrador, aí ficou difícil Quase ficando com a peste aqui já Tem esses soldados juntos aqui né, que estão me atrapalhando Mas eu quero finalizar o soldado, ele vai segurar em outro ali agora, só pode que agora tá ficando feia a coisa Sai seus zumbi Ixi, mais berrador, o troço tá até dando uma travada aqui no jogo já Dá um tiro nesses zumbi de cima do carro aqui Tem que ter alguém que tá me acertando aqui Me arrancar o capacete do soldado Sobe aqui Mais berrador gritando Aquele lazarento lá que veio atrás Eu quero pegar ele lá, ele tá escondido ali ó Olha quem que tá vindo lá de novo lá Selvagem Não vai deixar né Aí olha quem que apareceu Sai Sobe no carro Tô ficando sem munição já Tem 11 zumbi aqui nessa infestação ainda Caraca Me arriscando a perder um zumbi brincando assim, mas tô do lado da base né O assunto confidencial Vem cá ó soldado O inchado Onde é que tá o inchado? Tá Eu sei que só tem 3 zumbi agora na infestação Quase fiquei sem recursos Só tô quase Cura da peste comigo Onde é que tá esses 3 zumbi aí da infestação que sobrou? Não sei né Vou ir pegando as coisas aqui dentro Beleza, uma latinha ali já pra me ajudar Mais uma Beleza A vida tá daquele jeito né Normalmente a gente vai pegar essa... Tem barulho aqui ainda A infestação já aumentou pra 5 agora Só largar aqui Só largar aqui Essas coisas aqui pra gente não ficar pesado Aqui ó, eles tão se arrastando no chão aqui provavelmente os... Vai ser, tem umas... Umas pernas naquela hora ali Umas pernas naquela hora ali Usar uma latinha aqui Mais dois zumbi ainda Tem um lá dentro, já vê Falta um aqui Falta um ainda Era esse? Beleza, infestação Controlada Depois Depois de muito trabalho A porta aí que controlamos né E aparecer alguma missão ali nesse meio... Tempo né Claves, soldados abandonados Um assunto confidencial Agora apareceu uma transmissão misteriosa também Claves dos Foros do Estrado Mas a gente vai naqueles lá São aliados nossos né Pegar o carro aqui Vamos passar na base Se equipar ali novamente E a gente vai lá Pelo menos deu pra se divertir ali pessoal Pelo menos isso né O material eu vou passar pra lá Isso aqui eu vou passar pra lá Deixar inteiro Isso aqui eu vou passar pra lá Depois eu... Reciclo ali Só o combustível que eu quero guardar aqui A galera vindo pra cima ali né E ai pessoal Tô de volta Ajuda ai Não, os zumbis tão chegando ali Não vai dar pra eu... Ver as coisas aqui com calma não Pera... Beleza Só encostar essa... Porta ali pra eu ficar com tranquilidade Repara aqui, repara aqui Beleza Beleza Pegar munição né Nove milímetros E sete meia dois Barulho de zumbi Pelo buraquinho na... Na parede lá Tá, deixa eu só agora... Pegar aqui molotov Pegar aqui os... Medicamento Meus lanchinhos aí Que eu... Tanto gosto de usar Deixa eu usar isso aqui né E tirar a infecção... Parcial Beleza, ali tá ativo ainda E aqui vamos botar Produzir mais munição Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa que é longe ali Deixa eu só abastecer o carro Na transmissão misteriosa A gente vai fazer só se der tempo né Se não der tempo a gente não faz Ficou essa outra infestação aqui Pra gente controlar depois A gente vai deixando coisa pra trás E a gente tem coisa pra gente estar fazendo 1.300 metros pra chegar lá Tá louco Eita Se o carro fosse baixinho Pra pegar daquele jeito né Mas não Beleza Só mais dois galão Tô louco pra pegar a norma louca A gente tá utilizando ela É o combustível que a gente vai gastar aqui Vai dar pra gente usar mais um Daria pra eu usar se eu quisesse né Só que seria desperdício só de De combustível Só por aqui Só por aqui Aí é um colossal né Pra tentar Matar ele ali pra Já contar o primeiro Beleza Beleza Chegamos já Tem uma infestação por aqui Criou uma infestação aqui perto deles Aqui ó Sem querer Acho que a gente acabou já encontrando A munição que o Roger Ney falou Sem querer aqui eu vim no enclave aí que a gente ajudou Falar com a Erika Quando abandonamos nossa última casa Alguns de nós não sobreviveram Precisamos da sua ajuda para recuperar algo que ficou pra trás Beleza a gente vai entregar né pessoal pra eles Dessa vez Eles não se juntam a nós né Tem que falar com o Bermudez Olha o nome do cara Ele vai querer ir junto provavelmente E aí meu Eu vou com você Eu sei que vai ser Horrível Mas preciso descobrir o que aconteceu com meus amigos Beleza Vamos nessa É aqui assim Não é muito longe né A gente tem que correr pra gente tá Encerrando aí o episódio daqui a pouco Chegar por aqui Chegar por aqui A gente vai ter que ler Pra ele vamos ter que voltar ali né Começar por aqui em vez de fazer a A volta toda Chegamos Olha que eu vejo o lugar Tem um pessoal aqui né Que era deles Eu não posso Aqui já era Eles nem vieram pra cima E tem um berrador por aqui Que já gritou Lazarento Cala a boca Aí o cara fica só De boa ali Não vai me ajudar Tem que ter certeza que ele está morto Olha o outro amigo dele ali Já passei E aí os zumbis não vão pra cima dele Ah foi lá agora Vamo lá zumbisado Vem pra cima de mim também Vem pra vocês Vem pra cá Vem pra cima de mim Vem pra cima de mim Certo, mas não vou parar Vem pra cima de mim Vem pra lá Vem pra cima ai mais zumbi ai ajuda ai malandro entendo vou resolver isso ai a gente tem que encontrar o que a gente veio procurar onde é que tem um container aqui beleza encontramos ai a arma vamos dar uma vasculhada nos corpos aqui né ver o que tem de bom aqui pra nós só largar ali no carro que a gente já ta inventário cheio isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui tem mais uns dois corpos pra vasculhar aqui ainda um taque levar só esse taco ai mesmo cadê o outro tem mais uma amostra aqui esse aqui eu já só vei os itens né tinha mais um não tinha não eram três eu achava que era três mas é dois só só se eu me perdi aqui agora ali ó, não tem três sim vai ficar sendo atacado e não vai fazer nada morre morre ah, falar com ele né desculpe eu travei não sei porque isso me afetou tanto entendido tchau, devolva tá, tem que ir lá voltar lá na erica pra gente ta devolvendo isso ai agora tchau ai malandro e ai ele fica ali né ele não vem junto e abalou ver os amigos deles ali transformados tem zumbi ai ele trava e acaba não ajudando a gente beleza a munição lá produziu cheguei aqui e ai erica toma ai tua arma você está bem? cadê o bermudês? ele só precisa de um tempinho você perdeu mais do que uma arma lá atrás foi horrível sim mas não podemos deixar aquilo atrapalhar a missão beleza né, concluiu ai tem nada aqui agora não de útil pra nós né, vambora eles são amigáveis recém ok voltar pra base pra gente encerrando mais este episódio parceira pegando cá voltar por aqui agora eu entrei aqui né, que não era o melhor lugar pra ter ele pra voltar vai o colossal deixa quieto, eu ia voltar pra matar ele mas se tiver algum perto da base a gente até tenta a gente tem que matar zumbis com explosivos né 175 175 zumbis acho que vai ser mais fácil se a gente levar em um local se levar chamariz atrair zumbi e estar usando explosivos mas de preferência longe da base não perto da base não perto da base pra gente acabar perdendo sobrevivente dessa maneira foi uma das maneiras que eu perdi sobrevivente tentando fazer missão desse tipo perto da base atrair muito zumbi e acabamos perdendo sobrevivente e aí o outro também foi culpa minha também de a gente estar perdendo né vamos lá chegando próximo episódio a gente pega a norma louca mesmo próximo episódio destruir núcleo né completar ali pegar a norma louca e se der a gente tenta ir fazendo esse aí dos zumbis ali de explodir né colossal isso aí vai quando for aparecendo a gente vai matando perto da base acho que não tem nenhum agora só ver aqui a gente tem pra guardar aqui tá munição vou botar ali pra esse aqui eu vou passar pra lá esse aqui eu vou passar ali pra lá por enquanto essa aqui baioneta da primeira guerra essa é uma libra e pouca só ela né muito boa só a letalidade dela que é baixa vou guardar lá vou botar no carro isso aqui também já vou pegar já vou pegar já vou abastecer o nosso carro aqui e reparar ele também né já vamos deixar pronto para uso a sério tá pois é ó vejo dá uma olhada aqui como é que a gente tá de munição que a gente tinha olha aí ó já refazendo nosso nosso estoque na volta que não temos nenhum colossal aqui agora para a gente tá está pegando né vamos olhar vamos olhar a situação da base temos 7 mil peças 5600 de influência né recursos sobrando material a gente tá com 15 eu tenho ali no carro ali um pouco ali que a gente pode estar passando é que material a gente tá perdendo né pessoal de todos os recursos o único que a gente tá perdendo é material mas eu não faço nenhuma questão de tá pegando um posto aí eu acho de de material se a gente vai conseguindo né ou a gente pode pegar um de material o resto a gente tem né só esse confere aqui comida a gente ganha medicamento a gente ganha munição a gente ganha só material que a gente tá perdendo a gente pode pegar um de material para a gente resolver isso aí e não tá perdendo material também né mas é isso aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like compartilha o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando se inscreva no canal se não é inscrito ainda e até o próximo vídeo foi